Vamos falar de trailer odontológico, que é um projeto que oferece tratamento dentário para os alunos das escolas municipais e para as crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil de Três Lagoas, que já atendeu mais de 700 pessoas na cidade. E o atendimento é realizado neste mês lá no CI do Novo Oeste. A Renata Pardo foi até lá e traz os detalhes desse projeto. O trailer odontológico é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e é realizado desde agosto de 2022. E para sabermos mais informações, eu vou conversar com o Matheus Azevedo, que é odonto-pediatra e trabalha no projeto. Matheus, desde quando esse projeto é realizado? Esse projeto, na verdade, foi iniciado desde antes da pandemia, porém, com o advento da pandemia, o ano passado nós retornamos com as atividades no trailer. Então, desde 2022, foram mais de 2.132 procedimentos realizados e mais de 600 crianças atendidas aqui no trailer odontológico, nas escolas municipais e nos Centros de Educação Infantil de Três Lagoas. E esse projeto, então, ele é destinado para as crianças das escolas municipais? Exatamente. A gente tem um público-alvo dos Centros de Educação Infantil, que é o SEIS, e agora, nesse ano, a gente inseriu as escolas municipais nas idades iniciais, justamente para fazer esse projeto de prevenção e também tratamento curativo dessas crianças do nosso município. E como essas crianças ou os pais dessas crianças fazem para participar? Então, geralmente, nossa equipe chega e faz uma triagem geral, de uma maneira quantitativa, e aquelas crianças que necessitam de algum tratamento específico, nós mandamos uma autorização, esses pais assinam, e tendo essa devolutiva, essa autorização, nós iniciamos o atendimento aqui dentro do trailer. Logo após o atendimento, a nossa equipe de saúde bucal do escolar, que é toda uma equipe envolvida no trabalho, nós fazemos o encerramento do trailer com palestras educativas, preventivo, juntamente com a comunidade, com os pais, para poder enaltecer esse trabalho e a importância da prevenção dentro da odontologia. E o trailer, ele vai ficar indo nas escolas até quando? Então, a gente acompanha o calendário escolar anual, então, a próxima escola que a gente vai participar vai ser o CEI Diógenes, que a gente vai estar lá participando, e assim se segue até dezembro, até o término do ano escolar letivo. Nas férias, a gente também faz a pausa, acompanhando as escolas, e após o retorno das férias, a gente inicia novamente. Matheus, muito obrigada por suas informações. Então, esse é o trabalho realizado pelo trailer odontológico, e eu volto aos estúdios.